Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou coordenadora da pós-graduação em Engenharia Elétrica, Sistema de Potência e estou aqui com muito prazer para convidar vocês para participar com a gente da nossa live o efeito da Covid nas operações da concessionária de energia que vai acontecer dia 19 às 19 horas, uma sexta-feira à noite, vai ser uma delícia. Vem participar com a gente!